Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos em um grupo bem pequeno, hoje reduzido por enquanto, em virtude do frio, mas eu creio que aos poucos demais irmãos vão chegando, já devemos ter também conosco alguns irmãos acompanhando a transmissão ao vivo, outros daqui a pouquinho, em outros horários, vão estar assistindo a nossa aula e nós também saudamos, cumprimentamos com a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar sobre os pés, vamos orar para nós então começarmos a nossa aula desta noite. Querido Deus, Eterno Pai, nós damos graças ao Teu nome, Te louvamos, Te exaltamos por mais uma vez, receber do Senhor a bênção, a graça, o privilégio de nos reunir para estudar e aprender mais a Tua Palavra. Sou grato pela vida de cada aluno que já chegou, creio que muitos estão a caminho, traga-os em paz, guardados, protegidos de todo o mal, que aqui possamos desfrutar de momentos de comunhão e aprendizado da Tua Palavra. Te louvo também pela vida de cada aluno que à distância nos acompanha, tem também, ó Pai, dedicado tempo para aprender a Sua Palavra através deste canal. Eu peço que a bênção do Senhor também seja com cada um nesse instante. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meus irmãos, abra aí o seu material na página de número 36. Chegamos hoje aí ao quarto livro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nossa quarta aula e, consequentemente, passamos a estudar agora o quarto registro do Evangelho desta feita, produzido pelo evangelista João, que, como nós já dissemos em aulas anteriores, fez o seu registro do Evangelho do Senhor Jesus totalmente diferente dos anteriores, os quais são conhecidos como Evangelhos Sinóticos. Tem este título, este nome, Sinóticos, porque eles seguem o mesmo modelo de sinopse, de resumo da vida de Jesus, João, todavia, ele é totalmente diferenciado, até porque o público para o qual ele escreveu e os objetivos que ele tinha em mente atingir quando produziu esse material, esse registro do Evangelho do Senhor Jesus, era um público diferente, o objetivo também era diferente. Nós vamos, obviamente, comentar no decorrer da aula todos esses fatores, esses detalhes, esses pormenores. Vamos começar por falar do autor, do próprio João, na página 36, como vos pedi, que abrissem aí o material, está aí. O escritor deste registro do Evangelho era filho de Zebedeu, e um dos doze, junto com seu irmão Tiago e com Pedro, ele pertencia ao círculo íntimo dos discípulos, um grupo que esteve próximo a Cristo, em ocasiões tais como a transfiguração e a agonia do Getsemane. Foi a João que Nosso Senhor entregou sua mãe quando estava na cruz. João aparece com Pedro na primeira parte de Atos, e é mencionado por Paulo como uma das três colunas da igreja. Então, como nós bem sabemos, João, ele faz parte desse círculo íntimo dos doze discípulos, nós temos sempre aquele grupo dos três, que é até mais fácil de citar os nomes, Pedro, Tiago e João, e João está aqui figurando entre estes. E, possivelmente, era o mais jovem do grupo dos doze apóstolos, e viveu mais tempo. Não teve uma morte prematura, não que esse prematura que significa por causa natural, mas os demais apóstolos foram torturados, martirizados. O próprio Império Romano tentou aplicar a mesma pena a João, mas Deus lhe deu o livramento. Ele é exilado em Pátimos, recebeu a revelação do livro do Apocalipse, voltou à cidade de Éfeso, onde morreu de morte natural, com aproximadamente 100 anos de idade. E foi exatamente aqui, próximo do fim da sua vida, portanto, no final do primeiro século, que ele faz esse registro do Evangelho. E nós vamos notar aqui, ao longo do estudo, do registro que ele fez do Evangelho, que ele tem a preocupação de formar, dentro da igreja que já existia, um grupo mais espiritual, para tanto ele compartilha com este grupo as verdades, os detalhes mais íntimos da vida de Jesus, que ele teve o privilégio de presenciar, como um desses do grupo íntimo próximo de Jesus. Prosseguindo aí, alguns escritores dos primeiros séculos, que merecem a nossa confiança, nos informam que João escreveu o seu livro do Evangelho no fim do primeiro século, como já antecipamos, e que era, substancialmente, a incorporação de sua pregação das verdades mais profundas que ele aprendera por meio da comunhão íntima com Cristo. Então, mais uma vez, observe bem, o registro que ele faz do Evangelho, ele retrata a mensagem que João pregava, que era, essa mensagem era fruto da sua proximidade, da sua intimidade com Jesus. Então, ele está compartilhando com esse grupo que está recebendo primariamente esse registro do Evangelho, e por conseguinte, todos nós, a igreja, ao longo dos anos, décadas, séculos, milênios, ele compartilha, portanto, essas verdades profundas, ou mais profundas, que ele, repito uma vez mais, teve o privilégio ímpar de desfrutar por ser muito próximo de Jesus. De todos os apóstolos, foi João quem desfrutou de maior intimidade com o Mestre. Foi ele que se inclinou sobre o peito de Jesus durante a Ceia Pascual. Foi ele quem, quando os outros discípulos fugiram, acompanhou o seu Senhor ao julgamento. De todos os apóstolos, foi ele o único que esteve ao pé da cruz para receber a mensagem do Senhor antes de expirar. Essa intimidade e comunhão com o Senhor, juntamente com meio século de experiências, como pastor e evangelista, qualificaram-no muito bem para escrever este livro do Evangelho, que aí reforça uma vez mais essa expressão, olha, contém as doutrinas mais espirituais e sublimes concernente à pessoa de Cristo. Então, volto aqui a chamar a atenção para esses detalhes. Quando João se propõe a escrever o livro do Evangelho que ele leva o nome, os três anteriores já haviam sido escritos há muito tempo. Mateus, Marcos, Lucas, foram escritos ali entre o ano 50 a 70, do primeiro século da Era Cristã. João vai escrever já no final dos anos 90. Portanto, aí, 30 anos depois que os três primeiros já existiam. E muita gente já tinha acesso a ele, já tinha lido, já tinha conhecimento de toda a revelação que fora transmitido tanto por Mateus, quanto por Marcos, quanto por Lucas. Porém, o detalhe que, mais uma vez, eu preciso chamar a atenção é o fato de que o objetivo de Mateus era muito claro e definido. Ele escreveu para o público-alvo judeu, provando com as aplicações das profecias veterotestamentárias, mostrando os seus cumprimentos na vida de Jesus, provando, portanto, ser Jesus o Messias, aguardado, ansiado, o rei dos judeus. Marcos, com o propósito de convencer romanos de que Jesus era senhor, então, ele se propõe a fazer o registro dentro daquela perspectiva que atendia a demanda dos romanos, que era mais própria, ou mais interessante a eles a leitura, dando destaque às obras, ao serviço, à presteza em atividades. Então, Marcos, escrevendo para romanos, apresenta Jesus como servo perfeito. E Lucas, por sua vez, escrevendo aos gregos, tem o objetivo de apresentar Jesus como homem perfeito, e faz isso também, dando ênfase aos discursos, à sua sabedoria. Mateus faz a conexão. Por exemplo, quando se trata de genealogia, ele conecta Jesus a Davi e a Abraão. Lucas já faz a sua genealogia, conectando Jesus até Adão, para realçar a sua humanidade. Já João, ele está escrevendo para a igreja que já existia. O público-alvo de João era a igreja. Na verdade, foi a igreja que pediu a João que pudesse compartilhar, vamos dizer assim, momentos íntimos que ele vivenciou com Jesus, que os outros evangelistas não compartilharam. E João, então, tem esse objetivo. Ele está escrevendo para um povo espiritual. Ele já está escrevendo para um povo convertido. Ele está escrevendo para quem já nasceu de novo. De maneira que, no primeiro momento, pensando no público-alvo primário, o objetivo de João não era produzir conversão, mas era fortalecer a fé e a espiritualidade dos já convertidos. É claro, preciso destacar também, a Bíblia toda de Gênesis 1 a Apocalipse 22, ela é inspirada, proveitosa, para convencer o mundo inteiro, salvar, evangelizar o mundo inteiro. Nós estamos apenas dando ênfase ao objetivo primário, quando da ocasião da escrita. Então, João tinha em mente, tinha o objetivo de escrever a pessoas já cristãs, já convertidas, já regeneradas, objetivando, repito uma vez mais, dar a eles conhecimento de pontos íntimos, pessoais, vamos dizer assim, momentos mais privados, em que Jesus desfrutou com o seu grupo dos doze, algumas vezes só com os três, que os evangelistas anteriores não fizeram. É por isso que nós vamos perceber bem que o evangelho descrito ou escrito por João, ele é totalmente diferente dos anteriores. A sua linha de assuntos que ele elege para discorrer são totalmente diferentes. Mais de 90% do material do evangelho segundo João é exclusivo de João. Você não vai ler em Mateus, em Marcos, em Lucas, é exclusivo de João, porque ele está escrevendo para um povo também que tem capacidade de compreender essas verdades, uma vez que já é um povo espiritual, um povo já nascido de novo. O tema, o livro de João é um acervo de testemunhos que provam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Foi escrito por João em resposta, já falei aqui, a um apelo da igreja. Então foi a igreja que demandou, que solicitou esse registro do evangelho. Então ele está atendendo um apelo da igreja que já possuía os outros livros do evangelho para ter as verdades mais profundas do evangelho. E foi escrito com finalidade de promover a vida espiritual da igreja. Então aqui está o objetivo. Promover espiritualidade. Está escrevendo para convertidos, então ele quer fortalecer a fé e robustecer a espiritualidade. Contém a substância da pregação de João à igreja, as verdades espirituais que ele recebera do Senhor. O propósito de João neste livro é apresentar Cristo a quem? A todos? Parece até redundante, né? Apresentar Cristo a cristãos, mas cristão não já conhece Cristo? Conhece, conhecia a época, a partir dos relatos de Mateus, Marcos e Lucas. Mas João vai dar um vislumbre que eles ainda não tinham. Vai mostrar o âmago, vai mostrar a intimidade. Apenas a título de comparação. Vou fazer aqui uma alegoria. É como se Mateus, Marcos e Lucas tivessem conduzido os cristãos ao átrio e ao lugar santo. E João está conduzindo esse povo aonde? Ao santo dos santos. Está levando ele lá no profundo, lá na intimidade. É essa a característica peculiar que nós conseguimos facilmente perceber quando estudamos o Evangelho segundo João. Prosseguindo aí no último parágrafo da página 37, o Evangelho segundo João faz uso de contrastes bem marcados, luz e trevas, amor e ódio, de cima e de baixo, vida e morte, verdade e falsidade. Outros traços distintivos aparecem no tema da má compreensão, no uso de duplo sentido, no papel dos ditos eu sou. Nós vamos ver aí, são peculiaridades também de João. Uma das características mais marcantes deste livro é o prólogo, que apresenta Jesus como o eterno logos, ou palavra, aquele que revela o Pai. Ele é quem criou o universo. Jesus é quem criou o universo. Ele satisfaz a necessidade dos israelitas no deserto e agora oferece o pão e a água espirituais. Então, o João vai mostrar o tempo todo essa conexão bem nítida da divindade de Jesus. A divindade de Jesus. Em resumo, ele é um com o Pai. Em resumo, Jesus é o eu sou. Ele vai usar esse título e aplicar a ele algumas vezes, pelo menos sete. Então, mais uma vez, antes de avançar, vale a pena a gente notar essa comparação do início de cada um dos evangelistas. Lembrando que Marcos, pelo público que escreve, também não tem preocupação com genealogia. Mateus apresenta a genealogia de Jesus, mostrando que ele tem raiz judaica, ele é filho de Abraão, ele é filho de Davi, ele é herdeiro do trono, ele é da tribo de Judá. Então, esse é o objetivo de Mateus. Lucas quer realçar a humanidade, então vai fazer toda aquela árvore genealógica de Jesus até chegar a Adão, o primeiro ser humano, a primeira criatura humana que Deus formou lá no Éden. João, quando vai fazer, por assim dizer, uma apresentação genealógica de Jesus, esta genealogia se resume ao capítulo 1, versículo 1. O que está escrito lá? Todos nós sabemos de qual. No princípio era o verbo. O verbo estava com, e o verbo era? Acabou a genealogia. Já foi lá no princípio, ele já era lá. Não vou conectar ele a Davi, Davi foi esses dias. Não vou falar de Abraão, Abraão foi agora, uns dias atrás. Não vou falar de Adão, Adão foi um pouco antes, mas também não foi lá tanto tempo atrás. Eu quero dizer da origem dele, lá no princípio, eternidade, um momento inexistente. Ele é o pai da eternidade, a eternidade é filha dele. Então ele é muito antes de qualquer outra coisa. No princípio ele já era, já existia. Ele estava junto ao Deus eterno. E aliás, não apenas estava com, ele também é Deus. Ele também é divino. Essa é a apresentação genealógica que João faz de Jesus. É esse o objetivo. Quero deixar claro que nós estamos falando, estou aqui parafraseando, João escrevendo, é como se ele estivesse dizendo isso. Quero deixar claro, sem qualquer sombra de dúvidas, de que o Jesus que nesta terra teve, que aqui pregou, ensinou, curou, foi morto, sim, é verdade, morte de cruz, mas não ficou retido pela morte, ressuscitou, foi assunto aos céus, eu quero dizer que ele é divino. Portanto, é digno de toda adoração, de toda reverência, é o único mediador entre Deus e os homens, é salvador. Esse é o objetivo de João. Realçar a divindade de Jesus. E aí nós já vamos ao tema. Perdão, já falei o tema, que é esse, nós vamos falar para quem foi escrito. Mais uma vez, entendendo a partir da perspectiva do público-alvo, nós entendemos o porquê que isso ou aquilo foi escrito, porquê que aquilo ou aquilo ou outro não foi escrito, a partir da compreensão de para quem inicialmente ele está escrevendo. Mais uma vez, voltamos a esse ponto já mencionado hoje algumas vezes. para a igreja em geral. Esse é o grupo para o qual João escreveu. Igreja. Povo já regenerado. Já nascido de novo. O Evangelho segundo João foi escrito muitos anos depois dos outros livros do Evangelho. Estes últimos, falando em termos gerais, contém uma mensagem evangélica para os homens não espirituais. Então, esse era o objetivo de Mateus, Marcos e Lucas. Uma mensagem evangélica para pessoas não espirituais. Fazendo que o Evangelho descrito ou escrito por eles tivesse essa conotação de mensagem missionária. depois de terem sido estabelecidas igrejas por meio das obras dos apóstolos, veio uma petição dos cristãos em todas as partes que se lhes desse uma declaração das verdades mais profundas do Evangelho. Para satisfazer a esse pedido, João, então, escreve o seu livro. É evidente pelos seguintes fatos que este livro do Evangelho foi primeiramente escrito para os cristãos. Vou destacar aqui duas razões. Primeira, as doutrinas que contém concernente a alguns dos temas mais profundos do Evangelho. Por exemplo, pré-existência de Cristo. Já falei, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Já está dizendo que Ele é Criador. Não existia absolutamente nada antes dEle. Então Ele é antes de tudo. Logo, Ele é pré-existente. A sua encarnação, o seu relacionamento com o Pai. João também destaca bastante a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então tudo isso aí são indicativos de que o registro do Evangelho foi escrito para um povo espiritual. Segundo a razão que destaco também, o escritor presume que aqueles a quem escreve estão familiarizados com os outros três livros do Evangelho. Porque omite a maioria dos acontecimentos bem conhecidos da vida de nosso Senhor. exceto, naturalmente, os que relacionam com a paixão, o sacrifício, a classificação e também a ressurreição, sem os quais nenhum registro do Evangelho poderia ser completo. Então, João não é repetitivo. Não é que os outros fossem repetitivos. Na verdade, eles estavam produzindo os materiais quase que paralelamente. e não é assim. É um exemplo. O Isaac está escrevendo ali, eu aqui, eu estou tendo acesso ao que ele está escrevendo, ele tendo acesso ao que eu estou escrevendo. Não foi assim exatamente com Mateus, Marcos e Lucas. De repente, quando os três já estavam produzidos, é que um começou a ter acesso ao conteúdo do outro. E mais uma vez, fica aí provado a tremenda obra do Espírito Santo, que quando esses materiais se comparam, percebe-se que não há qualquer contradição. Muito pelo contrário, apenas adição de informações. O que um aqui falou, completa o que o outro falou ali, o que o daqui deixou de falar, esse aqui falou e complementa, reforça, realça. Então, por isso que eles escreveram, não com o objetivo de ser repetitivo, mas cada um também buscando. O público, o alvo específico, fez aquele registro generalizado, resumido da vida completa de Jesus. Quando João assume a responsabilidade de escrever, ele já parte desse princípio. Bom, tudo isso daqui, Mateus, Marcos e Lucas já escreveram, todo mundo já leu, então, não preciso voltar a esses assuntos. Vou me dedicar a outros pontos que ainda não foram narrados. Mas, óbvio, algo que Mateus, Marcos, Lucas falou, e João não poderia, em hipótese alguma, deixar de falar, se não, o seu livro não seria um registro do Evangelho, é exatamente falar da crucificação, falar da morte, falar da ressurreição. Se não falasse isso, não é Evangelho, porque aqui é o cerne do Evangelho, é a morte vicária de Jesus, é a morte substitutiva em nosso lugar. Aqui está o epicentro, o cerne, o âmago, o coração do Evangelho. Então, disso daí, naturalmente, João não poderia fugir, tinha que fazer esse registro, tal qual os seus companheiros anteriores. Vou apresentar aqui um breve esboço, e, terminado essa apresentação dos esboços, nós vamos aí fazer uso dos slides, o que na minha conta rápida hoje aí, somam aí aproximadamente uns 120, muitos slides hoje, nós vamos praticamente falar capítulo por capítulo de João, porque o que ele fala, os outros não falam. A gente vai ter que falar, ainda que resumidamente, mas vamos fazer essa, essa passada de olhos aí, em cada capítulo de João, e aprofundamento em alguns em especial. Antes ainda do esboço, claro, versículo-chave, está aqui, não é apenas o versículo-chave de João, mas é o versículo-chave da Bíblia toda, é o tema central da Bíblia, e por estar em João, naturalmente é o versículo-chave de João, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênico, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mais tenha a vida eterna. Segue o esboço, então. Temos aí no capítulo 1, versículo 18, o prólogo, que é essa apresentação que João faz de Jesus, ligando a eternidade, a sua pré-existência, a sua divindade, ao fato dele ser criador, mostrando a importância da sua encarnação, o verbo se fez carne, habitou entre nós, mas vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, isso é o prólogo, é a apresentação, é como se fosse o prefácio do livro. João está fazendo, só para ficar claro de quem ele está falando. Aí depois chegamos à primeira parte, que nós estamos chamando aqui de um período de consideração, do capítulo 1, versículo 19, até o final do capítulo 6. Uma expressão-chave dentro desse grupo de capítulos aqui, de perícopes, uma expressão-chave seria esta. Olha, ainda não é chegada a minha hora. Dentro desse período, muitas vezes nós vamos perceber judeus, religiosos em geral, a própria família de Jesus, a sua mãe, às vezes querendo pressioná-lo para fazer alguma coisa, e Jesus sempre, calma, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é a hora, mostrando que ele está agindo, seus passos, suas atitudes, suas mensagens, estão totalmente conectadas com o tempo cairóis, o tempo de Deus, não se curvando a pressão humana, em hipótese alguma. E aqui nós vamos ver Cristo e os discípulos, Cristo e os judeus, Cristo e os samaritanos, Cristo e os líderes judeus, Cristo e as multidões. Temos ao final desse grupo uma crise, que é, eles não caminham com ele. A maioria o abandona, volta para trás, ficando aí apenas o grupo dos doze. A segunda parte do livro é a parte que lida com os grandes conflitos, os embates, os entraves que Jesus teve com seus perseguidores, seus algozes ali, especialmente os religiosos, saduceus, fariseus, escribas. E aí vai do capítulo 7 até o capítulo 12. E aí dentro desse período de muito conflito e perseguição, os homens o tempo todo desejavam pegá-lo e matá-lo, mas não conseguiam, porque, está aí a expressão chave, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não era chegada a sua hora. Então Deus sempre o livrava, ainda que os homens tentavam pegá-lo, antecipar a morte, uma certa feita, lá em Nazaré tentaram jogá-lo do precipício, ele sai no meio, não conseguiram, quando ele anuncia que ele é um com o pai, o eu sou, pegaram em pedras para apedrejá-lo, não conseguiram, mandaram os homens ir até ele para prendê-lo e trazer para matá-lo, os homens chegaram, ouviram o discurso, ficaram lá estupefatos, não conseguiram, porque ainda não era chegada a hora. Então o pai protegia ele até que chegasse o momento exato. E aí, então, a parte final é exatamente o período de culminância, o período ali de desfecho, de conclusão, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, agora chegou a hora. Então agora é, não tem mais tempo a perder, não significa que em algum momento Jesus perdeu o tempo, definitivamente não, mas agora, mais do que nunca, ele acelera ali as atividades, intenciona, intensifica, melhor dizendo. E aí nós temos o ápice da preparação para a cruz, o ápice da descrença dos judeus, e aí tem a crise da crucificação, e finalmente o ápice da fé dos discípulos, e o epílogo que é o desfecho do livro. Bom, o restante aí que eu deixei anotado aqui de João, que são quatro páginas aí mais à frente, já é o dever de casa para que vocês possam consultar depois e ler. Vamos começar aqui a apresentar os slides da perspectiva totalmente diferenciada, como vocês vão perceber, que é o registro do Evangelho segundo João. Estudando o livro de João. A apresentação aqui é esta. Jesus Cristo é o Filho de Deus. O livro de João, o livro da águia voando. Vocês lembram lá na primeira aula eu fiz a conexão, por exemplo, com as faces dos querubins? Os querubins tinham quatro faces, uma face de leão está aqui, uma face de boi, a face de homem está aqui atrás da escrita e a face de águia. A face de leão conecta Jesus ao Evangelho segundo Mateus, a face de boi conecta Jesus ao Evangelho segundo Marcos, a face de homem conecta Jesus ao Evangelho segundo Lucas e, ó, da terra, da terra, da terra, esse aqui, das alturas, do céu. Então, esse é o Evangelho do Santo dos Santos, lá do céu, da eternidade, mas, não que os outros não sejam, não estou entendendo aqui que a mensagem é mais profunda, é para um povo já espiritual, que já tem a capacidade de adentrar a essas verdades. Só a título de exemplo, quando Jesus, aqui mesmo no Evangelho segundo João, começou a falar o beabá das verdades eternas, a Nicodemus, que foi só necessário a nascer de novo. O Nicodemus ficou lá doido, mas, como assim, nascer de novo, que história é essa, entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer, não, não, Nicodemus, se eu estou te falando de coisa simples, você não está entendendo, se eu te falar das coisas espirituais. espirituais. Então, aqui, esse é o Evangelho segundo João, é falar das coisas espirituais. Se Mateus, Marcos e Lucas fossem fazer isso para aquele grupo, não iam entender, como Nicodemus, que era um doutor, teve dificuldade em entender. Mas, quando isso é feito para a igreja, para regenerados, para quem tem a mente de Cristo, para quem é habitado pelo Espírito Santo, essas verdades fazem sentido, conseguem alcançar a compreensão. porque nós já somos do céu, somos peregrinos, forasteiros, mas habitados pelo Espírito Santo, a mente espiritual, o desejo de ir embora para o céu, vontade de saber sobre o céu, pensamento nas coisas do céu, estão preparados para ouvir verdades espirituais e poder aplicá-las mais profundamente, mais constantemente. Então, a águia, esse é o Evangelho, a revelação do livro, do Evangelho de João. O livro de João é de todos os registros do Evangelho o mais profundo e tem sido chamado o âmago de Cristo, porque revela o próprio coração de Jesus e é também o âmago do Eterno. Então, aqui, se você quer falar de verdades profundas no tocante ao Evangelho, o seu livro é João. A teologia maior do livro de João é essa, nos domínios do santo dos santos, como eu fiz a comparação. É como se Mateus, Marcos e Lucas nos levassem aqui ou, no máximo, aqui. João, o negócio dele é aqui. É o santo dos santos. É a mensagem além do véu. Só para que você tenha aqui uma ideia, eu vou fazer um comparativo escriturístico, de material literário produzido. Então, perceba, se tratando da última semana de Jesus, do domingo de... que é chamado domingo de Ramos, conhecido assim, que é o domingo da entrada triunfal dele em Jerusalém, passa toda aquela semana até a quinta em que ele é preso, crucificado na sexta, o sábado, aquela... o sábado de silêncio no mundo terreno, mas ele trabalhando no mundo espiritual, e o domingo, então, da ressurreição. Então, essa semana, do domingo ao domingo, esses oito dias. Quando nós lemos Mateus, ele vai dedicar oito capítulos a esta semana, esses oito dias. De um total de vinte e oito capítulos, ele dedica oito. Vinte para todo o resto, e oito para esses últimos oito dias. Marcos, do total de dezesseis capítulos, onze ou dez capítulos para toda a vida de Jesus, e seis para essa última semana. Lucas, total de vinte e quatro capítulos, dezenove, até o dezenove e vinte e oito, ele fala de toda a vida de Jesus. E a partir do dezenove e vinte e oito até o final do vinte e quatro, portanto, cinco capítulos e meio, quase seis, a última semana. E João? João tem vinte e um capítulos, e já no capítulo doze, ele dedica a falar da última semana. É praticamente a metade do livro para tratar da última semana, dos eventos ali naquele momento crucial. E os doze anteriores para tratar de assuntos que basicamente os outros não trataram. Discursos, momentos, Jesus em Nicodemo, Jesus e a mulher samaritana, Jesus no casamento em Cana da Galileia, Jesus e a mulher apanhada em adultério, Jesus e o paralítico no tanque de Bethesda, só João vai falar sobre isso. Então, doze capítulos para trazer situações inéditas da vida de Jesus e a metade praticamente aprofundando ali na última semana. Dez capítulos inteiros ocupam-se da última semana do filho. João, só para a gente comparar aqui especialmente com Lucas, é como se João nada tivesse a falar do filho de Maria. É a forma de conectar Jesus à sua filiação terrena, Jesus homem, o que Lucas mais procurou falar. João tem a falar sobre o filho de Deus. Então, o realce de João é a divindade, o fato do filho de Deus se ter feito homem, ter habitado conosco e ele vai falar exatamente da vida do Deus homem entre nós. Vamos aí, como eu disse, entrando aí capítulo por capítulo. No capítulo 1, por exemplo, João revela o filho de Deus aonde? Lá na eternidade passada. É um termo nosso, não seria nem correto utilizar eternidade passada, eternidade futura, eternidade e eternidade, não tem eternidade passada e eternidade futura. Só para a gente mais ou menos saber em que ponto que nós estamos lidando aí, se é para trás ou para frente, dentro desse nosso pinguinho de tempo dentro da eternidade, que nós chamamos de cronos. Então, é só para a gente olhar, se é para olhar pelo retrovisor para trás ou se é para olhar pelo parabrisa para frente. E o João dá uma ajustada no retrovisor e vai falar de Jesus lá na eternidade passada. Como é que ele faz isso? Já falamos hoje aqui, no princípio, lá na eternidade passada, era o verbo, o logos, a palavra, o verbo, isto é, no princípio era a palavra, o verbo, ou seja, a palavra, ou seja, Jesus estava junto a Theon, Teós, a Deus, a palavra estava junto ao Deus Todo-Poderoso. E, Teós, palavra grega, Deus, hoje a gente vai falar aqui bastante grego e hebraico também, bastante aqui, Teós, isto é, e Deus era o logos, ou seja, Deus era a palavra, falando de Jesus, o verbo vivo, o verbo encarnado, por isso que quando nós vamos lá na criação, vamos lá na origem, lá no Gênesis, quando você abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, quais são as primeiras palavras que você lê em Gênesis 1, 1? No princípio, não é isso? No princípio. Fica só aqui, no princípio. Agora você abre a sua Bíblia em João, 1, 1. Como é que começa? No princípio. Você não vai ver essa identificação em nenhum outro texto, em nenhum outro livro. Isso é proposital. Alguém que abriu o Evangelho escrito por João e já bateu no princípio, para um judeu, isso seria automático. Opa! Isso aqui, a única vez que eu li isso aqui foi em Gênesis 1, 1. No princípio, no princípio, no princípio, voltando lá no Gênesis. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Aí aqui João diz, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. João está dizendo, olha, era Jesus quem estava lá criando tudo. O verbo. Como foi que Deus criou todas as coisas lá em Gênesis? E disse Deus, olha, e disse, palavra, palavra, haja. E acontecia. Então, Deus liberava a palavra. E João está dizendo que a palavra é quem? Quem é a palavra? E aí João está dizendo, todas as coisas foram feitas por ele que é a palavra. Lá atrás, o pai dizia, haja, liberava a palavra. João está dizendo, olha, era a palavra que estava fazendo. Aí quem é a palavra? É ele. É Jesus. Ele é a palavra. Foi ele que criou tudo. Ele foi o grande arquiteto. Foi ele que colocou a mão. Ele fez tudo o quê, João? Tudo, 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 tudo. O que foi feito sem ele? Nada. Nada do que foi feito sem ele se fez. Ele, portanto, é responsável por tudo. Ele é criador de todas as coisas. E se ele é criador de todas as coisas, obviamente ele não é criatura. Ele não foi criado. E se ele não é criado, mais uma vez, é sempre essa questão. O João está querendo fazer mesmo as pessoas pensarem e chegar à conclusão que não poderia ser outra senão esta. Ele é divino. Ele é Deus. Não estamos falando aqui, irmãos. Preciso tomar cuidado para que você não compreenda. Isso aqui é a partir de uma perspectiva unicista. O que ensina o unicismo? Que só existe um Deus em uma forma e uma pessoa. Na eternidade se revelava como pai, depois se revelou como filho, e na atualidade se revela como espírito. Isso é doutrina unicista. Herética, por sinal. Nós acreditamos na trindade. Nós acreditamos que Deus é um, porém, em três pessoas. Pai, filho e espírito santo. Uma essência, uma natureza, três pessoas. Então, a gente consegue fazer essa distinção. Não há nenhuma mistura aqui, não há nenhum atropelo entre uma pessoa e outra. Mas estamos mostrando que tanto divino era, é e será eternamente o pai, divino era, é e será eternamente o filho, divino era, é e será eternamente o Espírito Santo. Olha, ainda em João 1, falando do filho, se você ler todo o capítulo 1 de João, João vai dizer que Jesus é, El, Shaddai, Todo-Poderoso, porque para ter o poder de criar todas as coisas, tem que ser, no mínimo, Todo-Poderoso. E se João está dizendo que ele criou todas as coisas, logo ele é Todo-Poderoso. Yod-He-Vav-He-O, Jeová, Shammah, que significa aquele que está presente, em todo o tempo, em todo o lugar, atributo exclusivo de Deus, onipresença. Aí o pessoal, não, mas peraí, isso é atributo exclusivo de Deus, está presente lá. João, pois é, Jesus estava. Ele é onipresente, Ele estava lá. Roscenu, Criador, Elo-Reino, Nosso Deus, El-Olan, que significa o Eterno, e João aplica esses termos aqui a Jesus, são termos aplicáveis apenas à divindade, e João, não por acaso, mas propositalmente, aplica cada um deles a Jesus, Elion, o Altíssimo, e mais uma vez, aí o tetragrama impronunciável, Yod-He-Vav-He, Jeová, o Eu Sou, ou Eu Sou o Que Sou, como ele se apresentou a Moisés, lá no Êxodo, lá no episódio da Sarça, capítulo 3, e João vai fazer questão, de mostrar momentos, em que Jesus, usou exatamente, a mesma expressão, que o Eterno usou lá no deserto, para se apresentar a Moisés, e dizer para Moisés, que queria, que este nome, fosse o nome da aliança, entre Deus, o Eterno, e toda a nação de Israel, esse nome é o nome da aliança, do conserto, e João faz questão, de enfatizar os momentos, em que Jesus aplica a si, essa expressão, Eu Sou, Eu Sou, Eu Sou, para ficar claro, lembrando aqui também, a gente até consegue, entender o porquê, que a igreja, tanto solicitou a João, que fizesse, um registro, do Evangelho, diferentemente, dos que já tinham, mas indo em uma intimidade maior, em uma profundidade maior, em uma espiritualidade maior. Porque no final do primeiro século, já era crescente, a famigerada, heresia, chamada de doutrina gnóstica, ou gnosticismo, que buscava ensinar que Jesus não era Deus, que Jesus foi um grande profeta, iluminado, etc., etc., ou como ensinam até, hoje em dia, as testemunhas de Jeová. Alguém alguma vez já teve o desprazer, de pegar um livro daquele lá, da testemunha de Jeová? Como é que chama? Tradução do Novo Mundo? Se você não teve esse desprazer, eu desejo que você tenha. Você pode buscar, baixar lá na internet, jogar lá no Google, João, vai aqui no João, João, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1, segundo a tradução do Novo Mundo, que é a tradução desse testemunha de Jeová. Se você não conseguir pegar uma Bíblia mesmo, na sua mão deles aí, toda arremendada, cheia de recorte, tira texto, inclui texto, mas se você quiser, só nesse ponto aqui, João 1, 1, de acordo com o herético livro das testemunhas de Jeová. Você vai encontrar lá o seguinte, olha, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, com D minúsculo. Exatamente essa bagunça aí, até que reprimi aqui a vontade de falar outras coisas, mas essas heresias já existiam lá no primeiro século e continuam existindo até os dias de hoje. Mas que história é essa? Jesus era um Deus minúsculo, mas então existia o Deus, um grande Deus, um pequeno Deus, e Jesus era esse pequeno Deus. Como assim? Então lá no primeiro século já existia essa ameaça de nós, que tentava desfazer, descredibilizar a divindade de Jesus. e usando um termo nosso aqui bem popular do século XXI, o João já chega logo metendo o pé na porta. Que conversa é essa? No princípio era o verbo, estava com Deus, é Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito, se fez. Ah, mas ele estava entre nós. claro, o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mais ou menos assim, João já entra mesmo, para deixar claro e jogar por terra qualquer dúvida que pudesse existir. É esse o objetivo. E o pessoal fala, João, escreve aí, registra, fala, a gente está precisando desse material, precisamos combater essa ameaça agnóstica que está crescente, você é o mais habilitado, você andou com ele, você era o mais íntimo, você é o único remanescente, o único que está vivo. Os outros evangelistas escreveram, mas escreveram da sua vida pública, e você pode compartilhar conosco a vida íntima, as verdades profundas, e João o faz, naturalmente inspirado pelo Espírito Santo, não é irmãos? Não é apenas o apelo da igreja, isso aqui é propósito eterno, propósito do Espírito Santo, indubitavelmente. Vamos ao capítulo 2. Como é apresentado Jesus por João no capítulo 2? Simplesmente como Jeová girei. O Deus provedor, o Senhor que provê, providenciou o que faltava no casamento. Ele é aquele que chega e traz a provisão ao que falta. Traz à existência o que não existe. Quando arguido por seu filho Isaac, lá no alto do Moriá, Abraão foi arguido por Isaac, cadê o cordeiro? Resposta. Deus proverá. Deus vai dar um jeito. E daí a pouco, não é que apareceu lá um cabrito preso pelo chifre, lá para substituir o Isaac, e assumiu o lugar dele, lá no altar do sacrifício? Aqui em Caná, faltou o vinho. E agora? O que a gente faz? Calma, Jeová girei está aqui na casa. Ele vai prover. Mas não existe, do que não existe, ele faz existir. Ele traz a existência. E aí então, essa é a revelação. No capítulo 3, diante de Nicodemus, mais uma exclusividade de João, tal qual o capítulo 1, tal qual o capítulo 2, capítulo 3, exclusividade de João, Jesus e Nicodemus. Lá, Jesus é apresentado a Nicodemus, como o Elion, o Altíssimo, aquele que traz à Terra a revelação de coisas do céu. E o Todo-Poderoso, El Shaddai. Qual é, na verdade, o principal assunto teológico que é tratado entre Jesus e Nicodemus, no capítulo 3? Qual é a doutrina? É a doutrina do novo nascimento. Doutrina da palingnesia, grego, que é regeneração, nascer de novo. Está lá no 3, versículo 7. Necessário vos é nascer de novo. Por quê? Porque se não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. Não, mas se eu for religioso, religioso sem nascer de novo, não pode ver o reino do céu. E se eu for líder da sinagoga, nasceu de novo? Não, então não pode ver o reino do céu. E se eu for... Nasceu de novo? Só tem um pré-requisito para ver o reino do céu. Nascer de novo. Nascer de novo. E aí, é claro, a gente vai dar uma rápida lembrada aqui, esse foi assunto de doutrina, onde nós estudamos soteriologia, dar uma relembrada do que é e o que não é novo nascimento. Slides que, à época, nós compartilhamos, só para relembrar aqui, para a gente contextualizar este grande debate entre Jesus e Nicodemos. debate por parte de Nicodemos. Jesus estava tentando esclarecer, mas a mente dele, ainda que uma mente brilhante para os moldes humanos, mas muito fechada para compreender as verdades que Jesus estava ensinando. A mesma coisa acontece nos nossos dias. A gente vê pessoas aí que a mente é brilhante para tanto assunto, tanta coisa, aí você fala de coisa simples do evangelho e ele não entende. Fala, rapaz, o camarada entende de nave espacial, ele sabe fazer foguete, ele entende de o processo de reprodução das minhocas, sabe te falar, ele sabe falar sobre energia atômica, nuclear, ele sabe falar. Mas aí nasceu de novo, nasceu, como é que é? Não sei, você está falando do quê? A mente é tremenda para tanta coisa, para tecnologia e tal, mas para entender as coisas espirituais, só tendo nascido de novo, tendo a mente de Cristo, sendo habitado pelo Espírito Santo. Nicodemos era uma mente brilhante na perspectiva terrena, reconhecidamente um dos grandes sábios do seu tempo. Mas quando Jesus começou a falar de coisas espirituais, o que é e o que não é novo nascimento? Novo nascimento, primeiro, não é ou não revelas pelo fato de alguém estar membrado a uma instituição evangélica. Não significa que se a pessoa é membro de uma igreja evangélica, significa que automaticamente ela nasceu de novo. Tem carteirinha de membro? Tem. Então nasceu de novo. Aí, não, não necessariamente, não é? Não necessariamente. Não revela-se em modelos de disciplina religiosa ou institucional, ou seja, padrão do vestuário, social, moral ou corporal. Estamos falando agora de costumes. Ter bons costumes significa que a pessoa nasceu de novo? Não necessariamente. Não necessariamente. O que eu quero lhe fazer entender, a gente sempre precisa voltar a esse ponto, que ainda hoje há uma inversão na compreensão da causa e do efeito. a pessoa que nasceu de novo, essa é a causa, ela nasceu de novo. Então, como efeito do novo nascimento, como resultado do novo nascimento, ou uma das consequências do novo nascimento, ela vai ser membro de uma igreja, ela vai reunir, ela vai congregar, não para nascer de novo, mas porque ela nasceu de novo. A pessoa que nasceu de novo, ela vai ter bons costumes, costumes santos, costumes respeitosos, bíblicos, etc. Vai ser sempre uma pessoa exemplar na sociedade. Ela não faz isso para nascer de novo. Ela faz isso porque nasceu de novo. Então, os bons costumes não geram regeneração, mas complete aí, regeneração gera os bons costumes. Então, nós não podemos forçar alguém a ter bons costumes acreditando que com isso produziremos a regeneração. Mas se nós conseguimos, por intermédio da palavra e a ação do Espírito Santo, levar a pessoa à regeneração, fique tranquilo. Vai ter bons costumes. vai ser membro, vai congregar, vai ser fiel, vai ser dizimista, ofertante. Muita coisa que a gente se cansa de falar, não vão precisar mais se a gente estiver com pessoas regeneradas, se a gente estiver tratando com pessoas que nasceram de novo. E aqui, isso vale também para o altar, para aqueles que têm acesso a púlpito, obreiros, em geral. não significa que o ter um título eclesiástico, religioso, tal como pastor, evangelista, presbítero, diácono, missionário, crente, conferencista, apóstolo, reverendo, semideus, vice querubim, sei lá. O pessoal inventa as coisas aí. Patriarca, já tem essas conversas. Pai póstulo, já ouvi falar disso também. Você pega aquele, rapaz, apóstolo, não, com certeza nasceu de novo. Uma credencial dessa, você vira, assinado pelo fulano ainda. Ah, com certeza nasceu de novo mesmo. Não necessariamente também. Batismo nas águas gera novo nascimento? Não. Mas alguém que nasceu de novo quer publicamente demonstrar que ela morreu para o mundo através do ato público do batismo nas águas. A pessoa, quantas pessoas que vai lá batizar batizando as águas, já vi casos da pessoa batizar e não participar nem da primeira ceia. Sério mesmo. Sério mesmo. Batizou e foi disciplinado antes de participar da primeira ceia. Deu um mergulho numa pessoa lá que não tinha nascido de novo. Não estava morto para o pecado. Foi lá, desceu as águas lá, a todo mundo, a minha turma, eu nasci com esse pessoal, estamos juntos, todo mundo foi, só eu que não vou, então eu vou também, mas não nasceu de novo. E o inimigo sabe disso, conhece a fraqueza, bota lá a bandeja, vira escândalo. Já vi casos assim. Então, manifestações de extremismo religioso, aparência de piedade. Em resumo, nada disso é sinônimo de novo nascimento. Novo nascimento é viver na própria vida natural, uma segunda vida literalmente a essa vida natural. Novo nascimento é essa mudança de paradigmas, é essa mudança de desejo, de vontade, de sentimento, de reações. é uma mudança de mentalidade que aí vai refletir nas ações, na postura, no costume, no palavreado, no ambiente social em que a pessoa vai passar a interagir. Antes de nascer de novo, ia para o bar, ia para a boca de fumo, ia para não sei para onde. Nasceu de novo, que é distância de estudo aí. Então, essas são as evidências do novo nascimento. é ter essa mudança interior. Vamos lembrar disso daqui? A imagem é forte, mas é provocativa mesmo, para lembrar que, segundo a Bíblia, nós já nascemos mortos em delitos e pecados. Nós nascemos trazendo conosco natureza adâmica pecaminosa, que a seu tempo vai se manifestar. E mais rápido do que se possa imaginar, irmãos. mais rápido do que se possa imaginar. E com o passar do tempo, a gente está vendo esse período ser cada vez mais precoce. Mais precoce. Não precisa ir muito longe, não. Estou falando mesmo de criança de um, dois anos. Não estou dizendo que ele tem consciência de pecado. Estou falando que tem inclinação para o pecado. Exemplo. Pega uma criança de um ano de idade. Ela pega essa caneta aqui de iluminação, aí você fala, não pode, dá aquele tapinha na mão dela. Você acha que ela vai fazer o que depois? Vai pegar de novo. Já falei que não pode, está errado. Ah, mas ela não entende. você vai lá, fala sério, dá um tapinha, vai querer de novo, vai querer de novo, vai querer de novo. A inclinação para o que não pode é aquilo que quer fazer. É aquilo que quer fazer. Claro, repita, irmãos, não estou falando que ela tem consciência de pecado e, obviamente, morrendo nessa situação sem consciência de pecado. Um, dois, três, cinco, oito, não sei a questão de quando ela vai atingir, isso é subjetivo, não quero é que falar, ah, fez o aniversário de doze anos, na segunda, na terça já tem consciência. Isso não é muito objetivo assim, não é dessa forma que se trata. Isso é muito subjetivo, é Deus que sabe quando cada um atinge a sua capacidade de compreensão. Então, por isso é Deus que vai julgar. Mas aí, quando ela chega a essa capacidade de compreensão, embora ela já saiba o que é o errado, mas ela não tem força para evitar o erro, é mais forte do que ela, é a natureza dela. A gente nasce assim, morto para Deus. Então, o primeiro nascimento, que é o nascimento natural, ele representa a morte. Já o segundo nascimento, o nascer de novo, aí sim representa a vida plena, a vida eterna, a vida com Cristo. tem que nascer de novo. Primeiro, o nascimento é o natural, todo mundo que existe, que está na Terra, ou que já passou, ou que vai passar, entrará pelo nascimento natural, trará a natureza adâmica. Ainda que seja aí, in vitro e tal, mas vai ter presença de gameta masculino, feminino, apesar de toda essa confusão de ideologias, ideologias de gênero, mas quando se fala de ter uma nova vida, vai ter que ter o gameta masculino e o feminino. E lá estará o gênero de Adão, a natureza caída, logo, aquele novo ser, independente da forma como foi gerado, vai vir ao mundo, trazendo com ele a natureza caída, a natureza adâmica. Para ele ter acesso à vida eterna, ele precisará nascer de novo. Foi o que Jesus disse a Nicodemus. Em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o velho homem já nasce nesse caminho ali, o caminho do fogo. Mas não é o fogo espiritual, não, é o fogo da condenação eterna. Uma vez que ele nasce de novo, aí ele passa da morte para a vida. Aí, então, ele começa a seguir o caminho do céu. Lembrando, a gente falou isso também lá atrás, importante, todo aquele que nasce apenas uma vez, o nascimento natural que todo mundo nasce, a pessoa nasceu só uma vez, não passou pelo novo nascimento, só experimentou o único nascimento que é o natural. O que essa pessoa vai fatalmente enfrentar? vai morrer duas vezes. Vai morrer a morte física e vai morrer a morte eterna. Nasceu só uma vez, vai morrer duas. Porém, todo aquele que nasce duas, morrerá, talvez, talvez, até acrescento aqui, talvez só uma, talvez nenhuma. Você consegue desvendar esse mistério aí? Por que talvez nenhuma? Tem alguém aguardando o arrebatamento aí? Talvez nenhuma. Mas, se for o caso de encontrarmos com a morte, vai ser só uma também, a natural. Não passaremos pela morte eterna. Deixa eu avançar aqui, no Nicodemus, a gente já está no novo nascimento, é isso aí, mudança de hábitos, mudança de costumes, mudança de modos, mudança de comportamento, mudança de práticas, mudanças habituais, mudanças de procedimento. Novo nascimento é abandono da mentira, abandono da hipocrisia, abandono das máscaras. Novo nascimento começa com arrependimento. Palavra grega para o arrependimento é esta aqui, metanoia, o metanoian, junção de duas palavras, meta, que é após, noian, que é mente. Então, as atitudes que nós passaremos a ter depois de uma mente mudada, depois de uma compreensão das coisas mudadas, iluminadas por Deus, os nossos olhos espirituais se abrem, nossa compreensão agora acessa as coisas espirituais. Então, nascer de novo é resultado desse arrependimento. Ou seja, a gente passa a mudar de propósitos, designios, pensamentos, planos, mudar o rumo ou a direção. Esse é o verdadeiro novo nascimento. Então, o arrependimento é o conhecimento ou reconhecimento do pecado acompanhado de tristeza pelo ato praticado. E dou ênfase aqui, tá, irmãos? Tem que haver tristeza pelo ato. Tem gente que não fica triste pelo ato do pecado. Ele fica triste pela consequência. O que aquilo vai repercutir negativamente para ele. Se ele puder continuar no pecado sem ter nenhuma consequência, ele vai ficar no pecado. Ele não tem problema com o pecado. O que preocupa ele é a consequência. E se descobrir, e se souber, e se eu for disciplinado, se eu perder o cargo, a preocupação, o medo dele é a consequência. Agora, o ato em si não preocupa ele, não atinge nada. Então, esse daí não arrependeu. O arrependimento gera tristeza pelo pecado em si. O fato de ter ofendido a Deus. Irmão, e aí eu me lembrei hoje, acho que deve ter uns dois anos, não sei se um pouco mais ou um pouco menos, mais ou menos isso daí. A gente esteve fazendo um trabalho missionário no Vale do Jequitinhonha, e foi um momento marcante fazendo um trabalho com crianças, e ali, tal, as tias, eu estava junto, ajudando, conversando com crianças sobre como elas devem proceder para agradar a Deus, evitar tomar atitudes que desagradam a Deus. Aquilo que a gente sempre vê em trabalho com criança, ó, mentira, Deus fica triste, né, desobedeceu o papai, etc. E lá no Vale do Jequitinhonha, aí uma tia perguntou para uma criança, e aquilo ali eu nunca mais esqueci, nem vou esquecer, perguntou, o que você entende de pecado? O que é pecado para você? A menina falou assim, quando a gente comete pecado, é como se a gente estivesse de novo pregando um prego na mão de Jesus. A menininha falou, falei, rapaz, de onde que ela tirou isso? Toda vez que a gente peca, é como se a gente estivesse com o martelo pregando de novo um prego na mão de Jesus. Meu Deus, aí foi forte, hein? Imagina você pensar nisso toda vez que você for pecar. É mesmo que você estiver pegando um martelo e você está lá, você, enfiando um prego de novo na mão de Jesus. Não, minha misericórdia, longe de mim. Uma criança falou isso ali, falaria a mesma coisa que Jesus disse a Pedro, isso aí não foi carne nem sangue que te revelou não, minha filha. Isso aí foi tremendo, isso aí foi do céu, viu? Pois é, é esse tipo de tristeza, esse impacto, que só eu lembrar produz em mim, e eu imagino que tenha produzido em vocês, é esse pensamento. Mas o pecado produz essa tristeza em Deus, essa dor em Deus? É, o pecado faz isso, então a gente tem que sentir a mesma coisa. Capítulo 4, Jesus e a mulher samaritana, como ele é apresentado lá? Jesus e o salvador é o roi, que é pastor, tzidak, ou tzidik, é juiz, justiça, Jesus ali, a mulher samaritana. Mais uma exclusividade de João, Jesus o quebrador de paradigmas, falando com quem ninguém falava, indo no momento que ninguém ia, encontrar alguém que ninguém encontrava, dando acesso a pessoas que ninguém daria. Esse é o nosso Jesus, é aquele que veio abrir mesmo a porta da salvação para um grupo, e nós estamos incluídos entre eles aí, gentios, que a religião da época jamais abriria. Jesus o quebrador de paradigmas, o salvador verdadeiro. No capítulo 5, Jesus e o paralítico lá no poço de Betesda, no tanque de Betesda, melhor dizendo. Já que estamos gastando o hebraico hoje aqui, alguém sabe aí o significado de Betesda? São mais duas palavras hebraicas, junção delas, Bet, que é o casa, e o recede. Recede é graça, é misericórdia. Então, Bet, recede, Betesda, é casa de misericórdia. Um lugar de manifestar misericórdia. E sabe o que menos tinha naquele lugar? Ninguém tinha de ninguém, não. Quando o anjo vinha e balançava, meu amigo, ah, não tinha ninguém, era amigo de ninguém, não. misericórdia um do outro, eu estou há mais tempo, eu estou sofrendo mais, eu estou... Não, quero saber, não. Aqui é quem pular primeiro. Aí, Jesus, mais uma vez, aquele que é, como João, como o Perdão Paulo apresenta lá na sua epístola a Tito, que a graça manifestada, a graça de Deus se há manifestado, a recede de Deus, a misericórdia de Deus, o próprio Jesus, é a graça manifesta, está lá conversando com o homem. E aí, meu filho, você quer ser curado? Mas como? Ninguém tem misericórdia aqui, quando... Meu filho, eu estou perguntando se você quer ser curado. Não, mas o senhor não está entendendo, eu estou te explicando. Aqui ninguém tem misericórdia de ninguém, quando a água balança... Ei, eu estou perguntando, você quer? Eu estou te oferecendo. Eu vim aqui te oferecer misericórdia. Às vezes a gente está igual a esse paralítico. A gente está... A gente está com foco nas coisas erradas. Jesus está perguntando uma coisa e a gente está respondendo outra. A gente está com a visão embaçada. Em relação... Ah, mas a igreja é isso aqui? Não, meu filho, mas eu estou perguntando se você quer receber. Ah, mas como receber naquele lugar? Eu, eu, o senhor, eu e você aqui. Não importa o lugar, quem, quando, como, porquê. Sou eu que estou perguntando para você. Isso tem a ver com relacionamento íntimo pessoal, eu e você. As pessoas, às vezes, falam assim, ah, mas as igrejas hoje é assim, aí vai dando desculpa. Mas Jesus está falando, mas não se preocupa com esses detalhes, não. Vai lá e procura me encontrar. Você vai me encontrar lá. Você vai encontrar muita coisa errada. Você vai encontrar gente sem misericórdia na casa de misericórdia, mas eu também estou lá e eu tenho misericórdia. Então, vai lá para encontrar comigo. Em vez de olhar para esse, para aquele, para aquele, para aquele outro, vai lá para olhar para mim. Você vai me encontrar aquele que tem misericórdia. E ponto final. Então, é, é esse foco que nós precisamos ter. Isso aqui, está lá, Jesus. Você quer ser curado? Quer ser? Ah, mas quer ou não quer? Fala logo. Quero. Então, seja logo. Pronto. Só estava querendo saber se você quer. E assim que a gente fica. Você quer? Ah, Senhor, mas o Senhor sabe, né? Vai direto ao ponto. Jesus está sendo direto. Seja direto também. Multiplicação dos pães e dos peixes. O único milagre que os quatro evangelistas narram. O único milagre que é narrado pelos quatro evangelistas. Mais uma vez, a figura de Jeová Jirê, o provedor, o todo poderoso, aquele que multiplica da escassez, faz vir à existência o que não existia. E ainda dentro desse mesmo capítulo, nós temos ele desafiando aí as próprias leis criadas por ele. A lei da natureza, algumas leis, a lei da física, andando sobre as águas, transformando a superfície do mar da Galileia em plena tempestade e um asfalto. E ele vindo caminhando, o Shaddai todo poderoso, criador, dominando sobre a criação. Está lá os passos dele. No capítulo 8, esse capítulo 8 é o episódio em que os religiosos, no afã, na expectativa de pegar Jesus em alguma contradição. Vamos lá, ele fala tanto de amor, amor, perdão, mas vamos ver como é que ele vai reagir diante da obrigação legal, ou seja, o compromisso em cumprir a lei de Moisés. A lei diz que deve fazer isso, como é que ele vai sair dessa? Aí ele traz lá a mulher, o foco era tanto pegar Jesus em algum tipo de contradição que na hora de pegar a mulher deixou até o homem escapar e nem fez questão de trazer o homem também. Deixa para lá, depois a gente vê. O negócio é colocar ele numa situação difícil. Traz sua mulher, está bom. Está aí, essa mulher aí. Quem é ela? Ela foi pega no ato de adultério. O senhor disse que é Deus e tal, se isso não é Deus, então foi o senhor que deu a revelação da lei a Moisés. Pois é, Moisés escreveu lá que se a mulher for pega em ato de adultério tem que apedrejar. Agora a gente quer saber, o senhor fala o quê? Não, Moisés está certo. Está certo? Tem que apedrejar? Tem. Mas tem mesmo? Tem, pode apedrejar, quem não tiver pecado já joga logo a primeira. Aí, aquela história, o grilo está lá até hoje, gris, 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 gris. Vai lá, pode tirar a pedra mesmo. Só que antes de olhar para ela, dá uma olhadinha para você. Se não tiver pecado, joga logo um pedação de concreto aí e resolve. Aí foi saindo, interessante que o texto diz, começando pelos mais velhos, né? Seria o caso dos mais velhos ter mais pecado que os mais novos? Pelo tempo, né, de... Foram saindo, no final das contas ficou só ele e a mulher. Mais uma vez ele não revoga, olha mulher, a lei está certa mesmo. A gente está aqui, você está diante de um pecado, eu estou usando com misericórdia. Então aproveita a oportunidade, vá, mas não peque mais. Ele é o Deus da segunda oportunidade. Juiz, é o rói, aquele que vê não apenas o que acontece, mas é capaz de discernir as intenções do coração, o que está por trás de tudo aquilo. Tem um discernimento no mundo espiritual, tudo aquilo que está oculto. Euxua, Salvador, Ragoé, o Redentor, redimindo aquela mulher, Eldeot, o Deus das sabedorias, fazendo lembrar muito aquele episódio em que Salomão tem que julgar as duas mulheres com o filho morto, aquela sabedoria, mais uma vez aqui, o Deus das sabedorias, El Nossé, Deus de compaixão, Jeová Nissi, a bandeira, aquele que estende a bandeira, no caso aqui, a bandeira favorável de vitória a esta mulher, Jeová Shalom, Senhor é Paz, Jeová Tzdequenu, Justiça, e El Né Emã, Graça e Misericórdia. Está lá, Jesus e a mulher. Capítulo 9, outra exclusividade, Jesus e um cego de nascença. Tem outros episódios de cura de cegos, mas esse aqui, mais uma vez, é exclusivo. E após a cura, que acontece num dia de sábado, as autoridades religiosas vão com tudo para cima do cego, querendo entender por que ele está fazendo aquilo que a lei proibia no dia de sábado. O cego, olha, aquele homem que me abriu os olhos, que me curou, ele me mandou fazer isso. Pressionam o cego, vão aos pais do cego, os pais do cego, com medo da pressão dos religiosos, voltam a questão para o cego. Ele já tem idade, pergunta a ele. Imagina, olha como a religião da época tinha essa força até de dividir a família. O vínculo mais forte que pode haver é esse vínculo, pai-filho, mãe-filho. E o próprio Jesus disse, se alguém quiser segui-lo, tem que estar disposto até às vezes abandonar pai e mãe, romper esses vínculos. E aqui a gente está vendo isso. Os pais, com medo de romper com a religião, é como se estivessem entregando o filho aos leões. Os leões eram os religiosos. A gente não sabe de nada, não. Ele tem idade. Vê com ele lá. A gente me inclua fora dessa. Vê com ele. Voltaram para o homem. O homem é questionado. Você é seguidor dele? Nós somos seguidores de Moisés. Nós não sabemos quem é esse homem. E o cego diz, engraçado, desde que se ouve falar que o mundo é mundo, nunca se ouviu que um homem abriu os olhos ao cego. Ele abriu meus olhos. E vocês estão dizendo que ele não é de Deus? Aí toda aquela confusão. Mais uma vez, João está mostrando aqui que Jesus, ele sempre revela a sua graça, a sua misericórdia, a sua divindade e o sistema religioso, querendo abafá-lo, persegui-lo, matá-lo, até que a gente vai chegar dois capítulos à frente a esse ápice aí. No capítulo 10, a teologia do aprisco, Jeová Roi, o Senhor é o pastor, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, ele é aquele que deixa as 99, vai atrás da centésima perdida, e traz todas ao seu aprisco. Capítulo 11, segue mais uma exclusividade, o milagre da ressurreição de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que palavra forte. Somente o Filho de Deus tem autoridade eterna e espiritual para dar uma afirmação forte dessa, nenhum outro ser humano que pisou nessa terra poderia falar e garantir com provas cabais o que ele está dizendo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E provou, trazendo o defunto de volta à vida depois de quatro dias de morto. com a pedra na frente, todo enfaixado lá, enrolado atrás daquela pedra. E aí o Senhor mostra compaixão, mostra que ele é o criador de todas as coisas, inclusive o da vida, tendo o poder de dar, tomar, trazer de volta. Ele é o Hak Haim, que é o doador da vida, a própria vida. E aí essa imagem aí, tem até um hino que canta, não sei se veio pulando, não sei se veio voando, não sei se veio, só sei que ele veio. Como é que o Lázaro saiu dali, todo enfaixado, quatro dias de morto atrás. Aí Jesus deu a ordem, lá vem ele. Capítulo 12, chegamos aí na culminância, a última semana, no 12 marca a entrada triunfal do Filho de Deus em Jerusalém. É o Elion, o Altíssimo. ele entrando lá no jumentinho, as pessoas jogando os ramos, de palmeira, alguns jogando as suas capas, suas vestes, pavimentando ali aquele caminho, honrando, e fora isso, todo mundo gritava o quê? Osana, Osana, o que mais? Bendito? Bendito é o que vem em nome do Senhor. Isso foi dito, que dia da semana? No? Domingo. É o Domingo de Ramos. Domingo. Osana, Osana, bendito que vem no nome do Senhor. E essa turma gritou o quê na sexta-feira? Gritou o quê? Crucificam, crucificam. Está vendo por que eu não me empolgo com o que o pessoal grita no domingo? Ele tem que ver a semana, o que ele faz na semana. Porque no domingo, todo mundo grita osana, mas depois que vem a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, é na semana que a gente vai ver quem é a pessoa, não é no domingo não. No domingo, todo mundo chora, no domingo, todo mundo aceita Jesus de novo, de novo e de novo, e vem na frente de novo, e chora de novo. Mas e depois? Na terça, na quarta, na quinta. Capítulo 13. Filho de Deus, lava os pés de seus discípulos. Lavar pés significa purificação do caminho. Por isso, a representação aqui é o Jeová Mikadiskin, o Senhor que nos santifica. Pedro, inclusive, questionou, Senhor, meu pé, o Senhor não lava. Se eu não lavar, você não tem parte comigo. Para ter parte comigo, tem que ser santo. para ser santo, tem que ter os seus pés lavados, seu caminho purificado. Seus pés têm que ser lavados, pela palavra, seu caminho, seus passos, suas atitudes, a forma como você conduz a sua vida. Isso é o lavar os pés. A forma como você conduz a sua vida, como você anda. E aí Jesus lava os pés até do Judas, irmão. Até o Judas recebeu a lavagem dos pés. Mas, a partir do versículo 31, começamos as últimas instruções aos discípulos. Aí nós temos, mais uma vez, alguns discursos que vão avançar pelo capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, o capítulo 17. É só o que Jesus falou aos discípulos dentro daquele momento ali, entre a ceia, até o momento em que ele vai com três ao Getsemane. quem poderia saber dessas coisas, se não apenas esse grupo restrito? Os demais apóstolos, ou mesmo evangelistas, que escreveram o registro do Evangelho, Mateus, Marcos e Lucas, não acharam interessante dar ênfase a essas instruções de Jesus aos crentes, aos discípulos, instruindo discípulos. Mas João, como está escrevendo a discípulos, está escrevendo a cristãos, então julgou muito pertinente revelar a eles o que Jesus, ali na intimidade, você está percebendo? Boa parte do que João traz não tem a ver com a vida pública de Jesus. Tem a ver com os momentos privados. lá o Jesus e Nicodemo, não é no meio da multidão, lá o Jesus e a Samaritana, não é no meio da multidão, lá o Jesus e o paralítico, lá o Jesus e aquela mulher pega na... não é no meio da grande multidão, é sempre momentos mais restritos, mais privados. Então, João dá muita ênfase a essa questão da vida íntima, da privacidade com Jesus, deixando claro que o ser cristão não se resume em seguir Jesus em meio à multidão, mas seguir Jesus nos momentos íntimos, privados, longe dos olhares, dos holofotes, fosse trazer para os dias atuais, longe do altar, do microfone, da câmera, da multidão, naqueles momentos só você e Deus. como é que você se revela ali, quem é você ali, num quarto fechado, num lugar que ninguém te conhece, é esse momento privado, é só você e ele, quem é você nesses momentos, é esse grande destaque, o grande ênfase que João dá. Por exemplo, ali Jesus dá a eles orientação acerca de um novo mandamento, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Se vocês cumprirem esse novo mandamento, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu dei destaque ali a um novo mandamento, até, mais uma vez aqui, mandamento novo, amar é mandamento novo? O que há de novo nesse mandamento? O que há de novo não é o amar em si. O que há de novo aqui é a medida desse amor. Porque, a partir de agora, não devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. A medida agora é outra. Jesus disse, espero que vocês se amem como eu vos amei. Porque alguém simplesmente poderia dizer, então, quer dizer que o crivo de eu amar o outro é exatamente como eu me amo? Ah, então está bom, eu não me amo mesmo. Então, se eu não amar o outro, eu não o amo da mesma forma como não me amo. Vamos supor que alguém dissesse assim, já que eu não tenho nenhum amor próprio, não tenho nenhum amor por mim, não tenho pelo outro, estou cumprindo o mandamento, eu tenho que amar o outro como eu me amo. Aí Jesus, então agora eu vou dar um novo mandamento. Você vai amar o outro como eu te amei. E agora? Como é que ele te amou? É esse o nível de amor que você tem. Ah, mas eu não me amo, não interessa. Mas ele te ama. E você tem que amar o outro da mesma forma que ele ama você. É esse nível de amor sacrificial, desinteresseiro, um amor verdadeiro e genuíno. Capítulo 14. Mais uma vez, a expectativa celestial, o olhar na eternidade consegue gerar paz em meio ao mundo caótico. Seu coração está acelerado, ansiedade, crise de pânico, desespero, meu Deus, olha aí as notícias, olha aí a área política, a área econômica, a área social. Calma, respira, não se turbe o coração, crede em Deus, crede também em mim. Dá uma olhada lá no céu, na casa do meu pai, há muitas moradas. Daqui a pouquinho está tudo pronto, eu vos voltarei, vos buscarei. Então, a perspectiva do céu, ela gera serenidade aqui na Terra. Não estou dizendo que vai gerar, e nem tem que gerar, alienação, emburrecimento, não é que nós vamos ser completamente alienados de toda a realidade. A gente não vai ficar desesperado igual ao mundo, porque a gente tem uma viva esperança que está para muito além dessa fração de tempo breve que se chama período de vida que passamos aqui na Terra. Isso é um sopro. A gente tem que olhar para a eternidade, a gente tem que viver essa vida sempre com o olhar na eternidade. capítulo 15, o discurso, eu sou a videira, tem que estar nele, os ramos têm que estar conectados nele, só vamos conseguir fazer alguma coisa se estivermos nele, fora dele, não conseguimos fazer nada, somos inúteis, mas se estivermos nele, poderemos fazer muita coisa, e em dado momento ele vai dizer que podemos fazer até obras maiores se estivermos nele. Exclusividades de João, perceba aí, irmãos, as profundidades de revelações que tem aqui. No 16, então, ele encerra as instruções, aí entra, ele finaliza essa parte de instrução dizendo, eu tenho dito tudo isso, todas essas instruções têm como objetivo último gerar em vocês o que? Paz. Para que vocês tenham paz. Embora que no mundo vocês terão aflições, continuem tendo ânimo, eu venci o mundo. Aí ele encerra essa parte. Então, todo esse discurso de Jesus para os discípulos é para gerar paz, tranquilidade, serenidade aqui dentro. Então, nós precisamos nos guiar por esses princípios. O capítulo 17 é o capítulo em que ele dá início ao seu... Não que dá início, ele já faz isso, mas fica bem registrado a sua ação sacerdotal, intercessor por nós. Todo o capítulo 17 é um capítulo de intercessão pelos seus, pela igreja, pelo seu povo. Hoje, no céu, é o papel principal de Jesus em relação à igreja. Ele assume essa responsabilidade sacerdotal, estando à direita do Pai e intercedendo por nós. Então, na terra, no seu ministério terreno, ele foi mais profeta, ele traz a palavra, a palavra é encarnada, então o profeta é o que traz a palavra. No céu, agora, ele está como sacerdote e, para fechar a tríplice unção, o rei, no milênio, ele vai reinar sobre toda a terra por mil anos. Então, no seu ministério terreno, profeta, sacerdote e, no milênio, rei. O cerne dessa oração sacerdotal está em clamar a Deus que nos conduz em uma vida de santidade. Essa santidade só é possível se nós andarmos na verdade e é a palavra que é a verdade. Então, uma vez vivendo na palavra, vamos viver vidas santas, vivendo vida santa, viveremos vida de comunhão, de intimidade, é o passaporte, é a garantia para a eternidade. Encerrada essa fase de discursos, entramos, então, no clímax do evangelho, tanto escrito por Mateus, quanto por Marcos, quanto por Lucas, e que não seria evangelho se não fosse escrito por João. Getsemane, e daí por diante, nós conhecemos a história. Ele sai desse momento de discursos, daquele jantar, da ceia, ele vai ao Monte das Oliveiras. Nesse monte, havia um jardim. Creio que ainda há hoje. Um jardim onde havia muitas Oliveiras também, que dá ali a azeitona, que exatamente, uma vez prensada, vai dar o azeite. E Getsemane é o lugar da prensa da azeitona. Só que quem vai ser prensado ali é o próprio Jesus. Ele que vai ser prensado. E ao invés de sair o azeite, vai sair o sangue. Perceba que os passos são o seguinte, ele estava numa ceia com os doze. Um sai, Jesus fala para ele, o que você tem a fazer, você faz logo. Satanás entrou no coração de Judas, ele sai. Ficam os onze. Em dado momento, Jesus então deixa oito desses onze e chama três para irem mais adiante com ele no jardim do Getsemane. Em determinado lugar, ele deixa esses três e sozinho vai mais adiante. Então, olha, oito ficam no átrio, três vão até o lugar santo e o sumo sacerdote que é o que pode entrar sozinho, Jesus entra sozinho no santo dos santos. E no santo dos santos, toda vez que o sumo sacerdote entrava, era para fazer expiação pelo pecado do povo e essa expiação só era feita com sangue sendo aspergido sobre o propiciatório que era a tampa da arca da aliança. E Jesus está lá suando sangue. Começa ali o processo da expiação pelos nossos pecados. Dali ele é preso após a traição que Judas faz. Estamos falando de quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite vai ter uma sessão especial do Sinédrio, Supremo Tribunal das Causas Religiosas. na véspera da Páscoa. Levam Jesus para julgá-lo. Contratam, a gente falou muito disso semana passada, contratam testemunhas falsas para acusar Jesus de ter cometido alguns pecados, sobretudo blasfêmia, para que pudesse condená-lo à morte. E aí vai sendo aquele teatro ensaiado até que batem o veredito no Sinédrio. Ele é digno de morte. Todavia, não era competência dos judeus aplicar a pena de morte a alguém. Eles estavam sob a jurisdição do Império Romano. Então, eles tinham que levar a um responsável, um procurador romano, o procurador da Judéia era Pôncio Pilatos. A gente lembra, eu falei já um pouquinho lá atrás, quando era Herodes o Grande, ele reinava toda aquela região, quando ele morre, divide em tetrarquias, ao Herodes Felipe a Etureia, ao outro Herodes, o Antipas a Galiléia, outros colocados por ele lá no sul, na Judéia. Depois, de algum tempo, Roma resolve trocar o procurador da Judéia e enviar um próprio deles, que era o Pôncio Pilatos. Pilatos passa a ser o procurador lá na Judéia, capital Jerusalém. Então, o dia amanhece na sexta-feira, mas bem cedo mesmo. Eles já estão lá na porta do Pilatos para levar Jesus. Jesus é apresentado a Pilatos. Pilatos questiona, mas o que vocês esperam que eu faça com ele? Qual foi o crime que ele cometeu? Ah, ele cometeu um crime de blasfêmia. Ele se julga Deus. Pilatos toma até um susto, a esposa dele tenta intervir, fala de um sonho preocupante que teve, aflitivo. o Pilatos vai tentando de alguma maneira, não que ele fosse algum tipo de santo, mas ele não quer entrar nessa questão. Ele claramente, evidentemente, ele percebe que trata-se de ciúme, de perseguição religiosa, se é questão deles. Pilatos, então, fala, olha, isso é questão de vocês, eu não vejo nenhuma razão para condená-lo à morte. E aí, naquela confusão lá, de repente, alguém solta lá a história de que ele era galileu. Aí o Pilatos, como é que é, ele é galileu? Então, eu não sou procurador da Galiléia, o procurador da Galiléia é o Herodes Antipas. Já que nós estamos em um período de Páscoa, aí o Herodes está aqui em Jerusalém para as festividades da Páscoa, pega aí o Galileu e leva para ele julgar, isso não é responsabilidade minha, é do Herodes. Tira Jesus do Pilatos, corre com ele até o Herodes, que estava ali, mas era o responsável pela tetrarquia da Galiléia. O Herodes tenta arrancar alguma coisa de Jesus. Ovelha muda, levada ao matadouro, não fala nada. O Herodes fica chateado com isso, manda ele de volta para o Pilatos. Pilatos, mais uma vez, diante de Jesus, pensar já para tentar de alguma forma atender a esse apelo da multidão que está enfurecida, vão mandar açoitá-lo, quem sabe vendo o homem açoitado, machucado, depois de apanhar e tal, o pessoal fica mais calmo e a gente manda ele de volta. Manda ele para os açoites, mas a multidão está gritando o quê? Olha, o Pilatos ordenou lá que ele fosse açoitado, com a zorrague e faz a coroa de espinho e tudo aquilo, mas a multidão, a gente quer mais, a gente quer a crucificação, está pouco. Mas tudo isso a gente sabe, por trás estava o sinédrio, estávamos religiosos e acima de tudo isso o propósito eterno de Deus, porque Deus enviou seu filho ao mundo não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, para que Jesus pudesse salvar o mundo, Jesus precisava levar sobre ele a condenação que estava sobre o mundo, o salário do pecado, a morte, logo, Jesus será condenado à morte. O salário do pecado é a morte. Jesus nunca pecou, portanto, jamais mereceria a morte e nem jamais a morte teria qualquer poder sobre ele. Mas uma vez que ele assume os nossos pecados, então ele vai sofrer a sentença da morte. Outro detalhe aqui interessante é que quando Israel pediu um rei e Deus lhe deu Saúl, com esse gesto a nação estava rejeitando o pai. Quando pediram barrabás, rejeitaram o filho e hoje rejeitam continuamente ao Espírito Santo. Exatamente por conta de tudo isso que não demorará, eles sofrerão a grande tribulação quando a igreja for arrebatada. Vale mais um parêntese aqui, o nome bar, abás, é a junção de duas palavras hebraicas. Bar é filho, Abá é pai, Abapai significa pai, paizinho, Bar é filho, então, Abás é filho do pai, eles escolheram o filho do pai, só que o filho do pai é errado, não escolheram o filho de Deus. O pior criminoso eles optaram por libertar e o mais santo que já pisou nessa terra eles escolheram para crucificar. Lá está Jesus, então, na cruz, levando a razão da crucificação, escrito lá, tabuinha, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Os passos da crucificação. Como é que acontecia a crucificação? Lá no monte Caveira, Calvário, antecipadamente, já se fazia um buraco no solo de aproximadamente 55 a 60 centímetros, é a medida de um côvado, meio metro, um pouquinho mais que isso, aonde a cruz seria cravada, aonde ela entraria. Só que a cruz era colocada sobre o chão, onde a pessoa era crucificada, e depois, então, com cordas, alçava aquela cruz e no momento em que se alçava, então, ela descia com tudo naquele buraco. E a pessoa já pendurada, com pregos, muito provavelmente, se fosse na palma das mãos, poderia rasgar e escapar, muitas vezes, colocava nessas partes mais nervosas do corpo, que seria aqui no pulso, para evitar que houvesse essa escapada, assim, a pessoa conseguisse se soltar. Então, era mais próximo do pulso e nos pés. Outro detalhe que muitos historiadores dizem era que a cruz era preparada antecipadamente, feito alguns buracos prévios nos lugares aonde depois colocaria o prego na mão. Na madeira já tinha o buraco, para depois, atravessando a mão da pessoa já chegasse àquele buraco e passasse ali. A cruz tinha sido preparada para outra pessoa. Se a gente for falar no mundo espiritual, era nossa. Literalmente, ali era do Barrabás, que, segundo alguns historiadores, era maior do que Jesus. Sua compressão física, seus braços eram maiores. Tiveram que esticar mais ainda Jesus para que ele coubesse dentro daquela cruz que foi preparada para Barrabás, aplicando desta forma, assim, ainda mais dor e sofrimento. Então, a cruz era estendida, quando erguida em posição vertical por vários homens, ela, então, entrava naquele buraco, trepidava e isso gerava uma dor terrível. Via de regra, irmãos, via de regra, os crucificados, que eram os que cometiam os piores crimes dentro do Império Romano, e não sendo romano, porque a pena de crucificação não era aplicada a romanos, por ser considerada uma forma de morte muito horrível mesmo, humilhante. Então, não era aplicada a romanos. E esta forma de aplicar a morte por crucificação, a pessoa só passava pela crucificação. Jesus passou antes por muitos flagelos, porque lembrando, você vai ler na Bíblia, Pilatos resolveu aplicar os flagelos, imaginando que com aqueles flagelos, a multidão ia desistir da crucificação. Então, quando Jesus vai à cruz, ele já tinha passado por uma dor terrível, que naturalmente os crucificados não passavam antes, não sofriam aquilo ali. Se nós anteciparmos ainda, a gente vai lembrar que ele já vem sofrendo desde a quinta noite, quando ele é preso pelo cinédrio. À noite ele é passa em claro, ali ele é esbofeteado, é cuspido, é maltratado moralmente, fisicamente, passa a noite toda. Quando Jesus é crucificado, ele é crucificado às nove da manhã, ele fica pendurado até às três da tarde, cedinho, muito cedo na manhã de sexta, ele vai até Pilatos, vai até Herodes, volta para Pilatos, sofre todo aquele suplício, para depois chegar na cruz. Isso começou muito cedo, às vezes com raiado do sol, cinco e pouca, seis da manhã, começa tudo isso, a noite passou em claro, todo esse sofrimento, levando ele às costas à cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gógoth. Jesus teve dificuldade, humanamente falando de carregar aquela cruz, que era um peso absurdo. Tendo passado pelo que ele passou, ele está caminhando descalço pelas ruas pedregosas de Jerusalém, a chamada Via Cruzes, ele cai algumas vezes, imagina com seu corpo todo dilacerado por feridas, chicotadas, que ele sofreu com Azorrague, foram trinta e nove chibatadas, o Azorrague era como se fosse aqui uma haste de madeira e na extremidade doze tiras de couro e no final de cada uma daquelas tiras de couro pedaços de chumbo, pedaços de osso. Então cada golpe que ele recebia não era um golpe, eram doze golpes. Ao final de trinta e nove, você não tem trinta e nove, você tem, salvo engano, quatrocentos e sessenta e oito por todo o corpo, na face, nas costas, no peito, nas pernas, e depois de todo o corpo dilacerado, ainda vão brincar com ele e jogar uma capa sobre o corpo dele? Você já teve alguma vez um corte e colocou um pano sobre o corte? E depois teve esse pano removido sobre o corte? Imagina ter quatrocentos e sessenta e oito cortes e jogar um pano sobre ele? e depois arrancá-lo. Esse é o preço do seu pecado, irmão, do meu pecado. O preço do nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E o que diz Isaías sobre as suas o quê? Pisaduras. Você sabe o que é uma pisadura? O que é uma pisadura? O sangue preso. Quando você sofre ali um golpe, uma ferida, aquele sangue fica represado. Pisaduras no corpo. Como assim? Você recebe um golpe no lugar, tem uma ferida. Depois você recebe um outro golpe sobre o mesmo lugar. Um terceiro golpe sobre o mesmo lugar. O sangue não tem ali a liberdade de escorrer, de esvair, vai apanhando sobre aqueles mesmos pontos nervosos, já feridos, machucados, tensionados. Então vai ficando aquele sangue preso, aquela pisadura. Pisaduras nas costas, pisaduras nas mãos, pisaduras na face, na cabeça, quando colocaram a coroa de espinhos, bateram com uma cana, aqueles pontas de espinhos entraram no crânio de Jesus e depois removeram também, o sangue veio. segundo consta, ele foi preso aqui com correntes em uma espécie de coluna baixa, de pouco mais de meio metro, para que ele ficasse preso ali, com as suas costas totalmente expostas, facilitando o trabalho do carrasco, que ainda vai usar, além da sua própria força, sua fúria, ainda vai contar com a força da própria natureza, da física, golpeando de cima para baixo, e a pessoa está lá presa, com suas costas expostas ali para sofrer todos os golpes. Então, o sangue de Jesus foi derramado para sanar uma dívida do homem com Deus, uma dívida contraída por Adão, mas que se estende a todos nós, toda a humanidade, e Jesus, ele assume essa dívida no nosso lugar, tudo isso é para pagar a dívida, para reconciliar-nos com Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, ele assume a condição de maldito para nos tornar benditos, ele assume a condição da culpa para que nós pudéssemos ser perdoados, a gente precisa de vez em quando lembrar disso, irmão, para ter ojeriza do pecado e buscar cada vez mais agradar ao Senhor em tudo, uma expressão que diz Isaías, ao Senhor, falando ao Pai, agradou, moê-lo, o que você entende por moê-lo? É até estranho aplicar esse verbo a Deus, moê, agradou, moê, mas se não fosse Jesus seria quem? Jesus é uma espécie de holocausto, é oferta queimada que o Pai em cima recebe, é esse sacrifício, é o holocausto, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí, o momento mais doloroso está por vir. Apesar de tudo isso, a gente, é inimaginável a dor física, a dor moral que ele sofre, cuspe, xingamento, a humilhação, a mentira sobre ele, as blasfêmias e tal, a humilhação, despido publicamente diante dos olhares de todos, essa vergonha, além de tudo isso, mas o momento mais doloroso está por vir, que é quando sobre ele vem o ápice da ira de Deus. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E o que é que faz separação entre Deus e os homens, irmãos? É o quê? É o quê? O pecado. para haver reconciliação entre nós e Deus, o Senhor fez cair sobre ele as iniquidades. E quando o Senhor Jesus recebe sobre ele a iniquidade de nós todos, ele recebe exatamente essa sentença, que é a separação, momentânea, mas a separação de Deus, coisa que ele nunca experimentou em toda a eternidade. E por isso o desespero toma conta da sua alma e ele consegue força, não se sabe de onde, para abradar na cruz. Eli, Eli, Lamassa Bactane. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque para Jesus, os homens, em relação aos homens, o que é que ele diz? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas não ter a presença de Deus com ele naquele momento, aí ele brada desesperado, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A resposta, porque os pecados estavam sobre ele. Não tem como Deus ter comunhão se os pecados estão sobre ele. Então ele é abandonado para que nós sejamos reconciliados. Ele é deixado só ali na cruz para que a gente possa ter de novo acesso à casa do Pai, para que o caminho seja aberto para nós voltarmos a ter comunhão com Deus. Ele precisa sofrer só, como cordeiro mundo ali abandonado, deixado. E aí vem o ápice, que é o meio-dia, do meio-dia às três, a terra toda é tomada de trevas, escuridão, o sol não dá mais a sua luz. Imagina, meio-dia, escuridão tomando conta de toda a terra. Poeticamente, alguém já disse que era uma espécie de reação da criação se recusando a contemplar o que estavam fazendo com o Criador. É como se fosse o sol, a lua, estrelas, tudo, tudo. Nós não nos recusamos a presenciar esse momento. Então as trevas tomam conta de todo aquele ambiente no meio-dia às três da tarde, porque era o momento do sacrifício das três, a hora nona, a hora do judeu. O salário do pecado é a morte. Jesus vai morrer por conta do pecado. Quando chega às três da tarde, então ele dá o último brado, tetelestai, palavra grega que significa estar consumado. Tendo dito isso, ele dá o último suspiro e então ele morre. A morte dele é a nossa morte. Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Por isso nós devemos tomar como nossas palavras do apóstolo Paulo. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. É claro, apesar de serem agora 21 horas e 30 minutos, mas eu não posso encerrar essa aula assim com Jesus morto, né? Nós temos que encerrar essa aula não na sexta, mas três dias depois. Eu preciso de mais oito a no máximo dez minutos. Peço um pouquinho mais de paciência para a gente falar agora do desfecho de todo esse drama da salvação da humanidade que é o cerne do Evangelho, a ressurreição do Filho de Deus. Quando Jesus morre, ele cumpre, portanto, aqui na Terra, tudo isso que deveria cumprir. Ele acessa, então, o mundo dos mortos. Vou usar esse termo aqui a princípio. Ah, de Seol, para o momento não quero entrar nos termos aqui, o tempo nem dá. mas temos outros textos que diz que ele entra lá, ele vai pregar aos que estão cativos no mundo da morte. Essa pregação não é uma pregação evangelística. E agora, vocês querem me aceitar como salvador, sair daí do inferno e vir para... Não é essa pregação, é claro que não. É uma pregação de anunciação da sua obra para quem creu e morreu na fé de que ele viria, ele se apresenta. Para quem não creu, ele está lá apresentando diante deles também aqueles que o rejeitaram. E aí, então, ele faz exatamente uma transformação neste mundo dos mortos, aonde, quando todos morriam, o destino era para baixo, mas ainda assim havia uma divisão entre os que morriam salvos na esperança da vinda daquele que nos redimiria. Então, quem veio antes dele olhava para frente, crendo na vinda. nós que viemos depois de Cristo olhamos para trás e cremos no sacrifício que ele fez, quem veio antes dele olhava para frente crendo que ele viria, a promessa desde o Éden, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente, enfim. Então, quando ele vem, aí traz essa transformação. Pois o mundo dos mortos todos desciam e lá os salvos ficavam no seio de Abraão, uma expressão que significa junto a Abraão, tinha o abismo e do outro lado, o abismo fazia separação e do outro lado, então, o lugar de tormento. Com a morte de Jesus, há uma mudança nessa geografia do mundo dos mortos. O lugar de tormento permanece lá, o abismo também, mas o seio de Abraão, Jesus leva com ele para debaixo do trono de Deus e inaugura agora um novo lugar chamado de Paraíso. Por isso que ao ladrão da cruz ele disse, hoje mesmo estarás comigo no Paraíso. Vou inaugurar daqui a pouco e você já vai comigo para lá, que é o Paraíso. De maneira que hoje quem morre em Cristo vai para esse lugar, aguardando depois o momento do arrebatamento onde a alma e o espírito dos mortos se juntam ao seu corpo que será ressuscitado, glorificado, enfim, entraremos juntos a eternidade. Mas até lá os mortos aguardam nesse lugar de descanso de delícias que é o Paraíso. Jesus triunfa sobre a morte, a morte não o retém, porque o aguilhão da morte é o pecado. O que seria o aguilhão? Vamos pensar como se fossem correntes que prendem a pessoa no mundo dos mortos. Então se a pessoa entra lá no mundo dos mortos em pecado, e é claro que vai entrar em pecado, porque o salário do pecado é a morte, ela só entra na morte por causa do pecado, e aí lá ela fica presa lá por conta do pecado. A morte usa o pecado como essa corrente para prender. Só que quando Jesus entra lá, ele não tem pecado. Então a morte não pôde detê-lo. E ele sai de lá. Aí nós vamos ver a ressurreição. E ele faz a promessa a todos que morrem nele, de que vai chegar ao momento em que, assim como ele triunfou sobre a morte, os que morrem nele também triunfarão sobre a morte. Chegará o dia em que a morte não deterá mais ninguém, mas ressuscitarão e estarão com ele para sempre, os que morrerem nele. Aí, capítulo 20 e 21, os dois últimos capítulos, a apresentação do Ra é o Olã, o Deus eterno, o Deus que gravita livremente na eternidade. Não está preso a presente, passado, futuro, mas preso a cronos, preso ao mundo dos mortos, porta fechada, ele entra, ele aparece, ele some, ele está com os discípulos no caminho de Emmaus, quando abre os olhos não está mais, Maria vê ele, olha de novo, já não vê, é o Deus eterno de novo, tendo cumprido a sua missão terrenal. No primeiro dia da semana, Maria Magdalena foi ao sepulcro de madrugada, chegou lá, se depara com a pedra removida, ainda em escuro, e aí depois, então, Jesus se apresenta a ela e dá a ela a missão de anunciar aos discípulos, aos irmãos, que ele estava vivo. Nós vamos fechar exatamente falando sobre o poder da ressurreição de Cristo. A palavra ressurreição não existe no hebraico, apenas no latim e no grego. No latim é ressurrectione, no grego anastasis, e significa levantar, erguer, pôr em pé. Vou trazer aqui cinco significados da ressurreição de Cristo e a gente já encerra. Primeiro, qual o significado da ressurreição de Cristo? Primeiro significado, prova que Jesus é filho de Deus. Jesus afirmou ter autoridade para dar a sua vida e tornar a tomá-la. E na ressurreição ele provou que de fato tem mesmo esse poder para se entregar e reaver a vida, voltar a vida. A ressurreição prova isso. Segundo, comprova a verdade das escrituras. se Jesus não tivesse saído do túmulo, as escrituras não seriam verdadeiras. A ressurreição de Jesus confirma a nossa ressurreição futura. Pelo fato de Jesus haver morrido e ressuscitado, um dia também seremos ressuscitados para ser como ele. Imagina que Jesus promete que vai nos ressuscitar, mas ele mesmo não ressuscitasse. Mas como que alguém promete que vai me ressuscitar, mas não tem poder dele mesmo ressuscitar. Agora, uma vez que ele ressuscitou, está claro que ele tem poder sobre a morte. Então, a nossa esperança da ressurreição está firmada no fato de que ele ressuscitou. É a prova do juízo vindouro porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos ressuscitando dos mortos. E, finalmente, a penúltima aqui é a base do sacerdote celestial de Cristo, porque ele vive pelo poder da vida eterna, é capaz de nos salvar totalmente, ele vive, está vivo, está no céu, intercedendo por nós e agora sim, finalmente, dá poder à vida cristã. não podemos viver para Deus por nossas próprias forças, é somente pelo poder da ressurreição, dele trabalhando em e por meio de nós que somos capacitados a realizar sua vontade e a glorificar seu nome. Conclusão, a morte e a ressurreição de Cristo é o tema central da salvação e da justificação da humanidade. Cristo, como dizem as escrituras, morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Esse é o significado de sua morte e sua ressurreição. Triunfando sobre a morte por meio de sua ressurreição, ele tornou-se a garantia certeira da vida eterna e da ressurreição da imortalidade. Cristo vive, aleluia, só nos resta agora cantar o hino, porque ele vive temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que está como? Vivo está. Jesus Cristo está vivo e ainda atuante por intermédio de quem? Da sua igreja, que será o assunto da próxima semana, Ratos dos Apóstolos, o poder de Jesus em plena ação por meio da sua igreja. Vamos começar a ver semana que vem, a vida de Jesus fluindo através da sua igreja, e isso deve continuar nos dias atuais. Se somos parte daquela igreja, a vida de Jesus deve continuar fluindo através de nós. E só quem é parte dessa igreja fica de pé, irmãos. Amém? Dá para você ir para casa mais crente hoje? Menos crente que não vai, pelo amor de Deus. Deus abençoe a todos, muito obrigado mais uma vez pela paciência, veja de novo essa aula, reveja, compartilha com alguém, fala, assiste essa aula aí, você vai ficar mais crente, então compartilha, passa para outras pessoas, a mensagem da cruz precisa voltar a ser ouvida e voltar a mexer no coração da igreja. Querido Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez na noite deste dia, pelo privilégio incrível que tivemos de ouvir uma vez mais a tua mensagem, a mensagem da salvação, a mensagem da nossa justificação, te louvamos pelo teu espírito que dentro de nós age, nos comovendo, nos constrangendo e até mesmo, Pai, nos levando a buscar uma vida que glorifique em tudo o nosso Salvador. Muito obrigado pelo teu amor demonstrado na cruz do Calvário, que nós possamos buscar também demonstrar a cada dia o nosso amor e a nossa gratidão por tudo que fizeste em nosso benefício, em nosso favor. Leva em paz a tua igreja, dá-nos, ó Pai, a cada dia desejo de te servir mais e melhor e glorificar em tudo o teu nome. É a nossa oração a qual humildemente fazemos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo por nós manifesta na cruz do Calvário e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo continue conosco não só hoje, mas para sempre. Todos digam Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.